O Jornal Tarobá começa com a greve do funcionalismo no Paraná. Servidores da Universidade Estadual de Londrina participam hoje cedo, participaram hoje cedo, na verdade, de uma manifestação no campus da UEL. A mobilização acontece um dia antes do início da greve da categoria previsto para amanhã. Funcionários do Hospital Universitário também vão parar por tempo indeterminado. Da concentração em frente à reitoria, os servidores seguiram percorrendo os centros de estudos da UEL. Fazendo bastante barulho, carregando faixas com recados ao governador. E usando o microfone, os manifestantes convidavam outros trabalhadores a engrossar a passeata. O grupo, cada vez mais numeroso, seguiu pelo calçadão da Universidade Estadual de Londrina até o colégio de aplicação. A gente quer que o governador respeite a sua base, que ele não venha tirar da carne, dos direitos do trabalhador, uma incompetência administrativa dos seus secretários. Cerca de 500 servidores técnico-administrativos também passaram pela Assembleia, realizada pelos professores, em apoio ao movimento. A UEL tem quase 1.700 docentes, a maioria não recebeu o terço de férias. Eles também pedem a suspensão do pacote com 13 medidas propostas pelo governo. Entre elas, a imposição do teto para as aposentadorias, o fim das gratificações por tempo de serviço e, principalmente, o fim da autonomia para as universidades. A gente está querendo tirar a folha de pagamento que hoje é gerida pela UEL, pela UEM, pela UNAOeste, e pela UEPG Unicentro e quer levar isso para a Secretaria de Administração. E o que nós temos visto é que, nas universidades que estão nesse sistema, há um prejuízo muito grande para os professores. Direitos que eles têm garantidos, eles levam muito tempo para conquistar, algo que deveria ser automático. E ele também está querendo aprovar um projeto que ele chama de autonomia universitária, mas, na verdade, é um projeto apenas de financiamento e que vai reduzindo, pela proposta do governo, ano a ano, o financiamento que será dado às universidades. A intenção dos sindicatos é justamente unificar o movimento grevista entre diversos setores do serviço público estadual. Os servidores técnico-administrativos da UEL entram em greve já nesta terça-feira e os professores a partir de quinta. Entre os docentes, a greve foi aprovada com apenas um voto contrário. Além das questões salariais, existe uma preocupação com a redução nas contratações. Nós vamos ter dificuldades num monte de disciplinas. Você vai ter aluno sem professor na sala de aula. No curso de jornalismo, a gente pode ter um déficit de 5 a 7 vagas, para você ter uma ideia. Isso é praticamente 25% do curso, em número de professores. E isso significa que nós teremos, por exemplo, os alunos do quarto ano com uma grande dificuldade de ter formatura no final do ano. Débora Xavier foi aprovada em concurso em 2013, mas a nomeação está parada desde dezembro. Se o pacote for aprovado, ela começa a carreira sem os mesmos direitos. É um misto de frustração, né? Porque a pessoa que se dispõe a prestar um concurso e ingressar na carreira docente, na universidade, ela alimenta os seus sonhos, né? Ela, desde a graduação, tinha vontade de atuar nessa área. Então, é um misto de frustração. Mas também vem uma vontade muito grande de lutar pelo que a gente sonhou. Então, esse é o momento que a gente está tentando se unir, se mobilizar, para que essas consequências ruins não aconteçam, não se concretizem aí para a gente ter sucesso nessa mobilização.